Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em João 6, verso 48, que diz assim Eu sou o pão da vida. Foi Jesus quem disse essas palavras. Jesus é o pão da vida. Aliás, Jesus nasceu na cidade de Belém, e Belém significa cidade do pão. Justamente, tem tudo a ver com Jesus. E quando ele se apresenta como pão da vida, ele se refere ao alimento espiritual para a sua vida. A palavra pão denota alimento, aquilo que nutre o nosso corpo. Você sabe que nós precisamos nos alimentar pelo menos três vezes ao dia. O café da manhã, certo? O almoço e o jantar. E normalmente as pessoas comem três vezes. Algumas pessoas não comem o café da manhã, e só almoçam e jantam. Mas o certo é fazer as três refeições, ok? Agora eu pergunto a você, e para a sua vida espiritual, qual tem sido o alimento? Quantas vezes ao dia você se alimenta espiritualmente? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes durante o dia você ora? Quantas vezes durante o dia você lê a Bíblia? Quantas vezes durante o dia você para para louvar a Deus, cantar um hino, ou quem sabe até mesmo pensar em Deus? Então, se o nosso corpo físico precisa de três refeições diárias, a nossa vida espiritual precisa muito mais. Então, eu quero convidar você a se alimentar de Deus toda manhã. Que Jesus seja o seu alimento diário toda manhã, o pão espiritual para a sua vida. Que você se alimente de Jesus durante o dia também. E que não esqueça da parte da noite, fazer aquela oração especial, ler um pouco mais a palavra de Deus e novamente se alimentar dela. Se você se alimentar espiritualmente, você realmente vai estar vivendo essa palavra de João 6,48, que diz, Eu sou o pão da vida. Jesus quer ser o alimento espiritual para você e também para a sua família. Por isso, a partir de hoje, alimente-se mais corretamente de Jesus, do pão espiritual, o pão da vida. Você vai ser mais saudável, vai ter uma saúde física e espiritual muito melhor e vai se preparar para a volta de Jesus. Amém.